Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, até os seus amigos. Eu quero pedir a você, convide as pessoas que estão aí no ambiente onde você está assistindo esse DVD. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial. Quero deixar uma palavra profética para você. Que Deus abençoe você e sua família. Que as janelas dos céus e as bênçãos do Senhor sejam derramadas e que você seja uma pessoa próspera e feliz em nome de Jesus. Nós estamos diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no anfiteatro Pôr do Sol, na cruzada Vida Vitoriosa. E vocês estão vendo aqui uma multidão de gente. Está chovendo. Está chovendo em Porto Alegre desde as quatro horas da tarde. Tem gente aqui desde o meio-dia. E esse povo aqui é um povo mesmo aguerrido, forte, que ama a Deus. E todo esse povo aqui vai mandar uma saudação para o Brasil, hein? Todo mundo aqui. Eu vou contar e quando eu disser já, todo mundo vai mandar uma saudação profética para o Brasil via satélite para a Europa e para a África. Vamos lá? Um, dois, três, já! Vitória em Cristo para a sua vida! Vitória em Cristo para a sua vida! Nós também queremos fazer três declarações proféticas. Eu vou começar pela cidade, depois pelo Estado e depois pelo Brasil. Ok? Vocês vão me seguir aqui e você que está em casa vai concordar com essa declaração profética. Vamos lá? Comigo, hein? Porto Alegre é do Senhor Jesus! O Rio Grande do Sul é do Senhor Jesus! O Brasil é do Senhor Jesus! É, ele é digno! Eu vou pregar a palavra. É, ele é digno! 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 É, minha gente! Aqui, ninguém exalta homem. Aqui, ninguém exalta pastor. O nome que é sobre todo nome. A ele é a glória e a honra e o louvor. Permita-me, nessa noite, apresentar a vocês a minha esposa que está aqui me acompanhando, a irmã Elisete Malafaia. Vem cá, Elisete. Este aqui é o maior e o melhor presente que Deus me deu aqui nessa terra. Ela vai dar uma saudação para vocês. Boa noite ao povo mais feliz desta terra. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E eu estou também feliz de ver esse povo aqui corajoso, porque eu tenho certeza que nós temos a maior força na nossa vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar a cada pessoa aqui nessa noite com toda sorte de bênçãos espirituais. E eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo para vocês e Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto é que existe limites para o sofrimento. Olha o que ele diz. Em tudo somos atribulados. Tribulação até o limite máximo anterior, angústia. Angústia, não. Perplexos, isto é, sem entender nada. Atônito, sem saber o porquê. Mas desanimado, não. Perseguidos até o limite máximo anterior a te alcançar. Mas desamparado, não. Abatido até o limite máximo anterior a destruição. Mas destruído, não. E eu quero trazer uma palavra para você sobre limites do sofrimento. Olha o que ele diz aqui no texto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é a tribulação? Tribulação são as adversidades da vida que todo mundo enfrenta. O crente mais santo, mais poderoso e o mais carnal. O que é crente e o que não é crente são as lutas e as adversidades da vida que todo mundo enfrenta. O que está em Eclesiastes, no capítulo 9 e no versículo 2 e 3, que diz que tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao bom, sucede ao mal, ao ímpio, ao justo. É uma lei que está debaixo do sol. O ímpio quebra a perna, o justo quebra a perna. O ímpio bate com o carro, o justo bate com o carro. O ímpio perde emprego, o justo perde emprego. São as tribulações, são as adversidades. Jesus falou em João 16, 33. No mundo, tereis conflições, tribulações, adversidades, mas tem de um ânimo. Jesus falou em Mateus 5, 45. Que faz com que o sol se levante sobre bons e maus e chuva desça sobre justos e injustos. É uma lei que está no mundo. Desde que o pecado entrou, desde que o pecado se perpetuou na raça humana, todo mundo passa por tribulação. E se alguém aqui não quer nenhuma tribulação na terra, eu posso fazer uma oraçãozinha por você. Uma oraçãozinha leve. Senhor, teu servo não quer mais tribulação, prepare e leva. Ele não quer mais. Ele não quer mais tribulação. Então, Senhor, dá um jeitinho nele. Vai. Vai para o céu. Vai, filho. Porque aqui nessa terra, nós vamos enfrentar adversidades. Mas olha o que o texto diz. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é angústia? Angústia é uma agonia intensa. É uma aflição. É uma dor na alma. O ser humano não tem preparo físico, emocional, psicológico para viver angustiado. Você pode ficar angustiado, mas viver angustiado ninguém tem estrutura. Uma pessoa que fica muito tempo em angústia, a sua defesa imunológica baixa. Começam a aparecer enfermidades porque a defesa imunológica baixa pode ter problemas cardíacos. Pode ser levado ao túnel da depressão. Por isso, meu irmão, que todo mundo aqui pode passar por tribulação. Mas se a angústia chegar, ela vai sair. Porque ela não pode dominar a tua vida. Diz o salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro o bem presente na angústia. E tem um salmo lindo de um salmista que estava passando uma angústia que eu nem conheço o nível dela. Mas eu sei que ela não é brincadeira. E ele mostra como é que Deus agiu na angústia. Escute isso. Porque eu creio que alguém aqui que está me vendo pela TV e no meio desse povo tem gente com coração apertado. Problema com filho. Problema conjugal. Problemas emocionais. Pessoais. Gente que não acredita em vitória. Gente decepcionada consigo. Lutas diversas. E Deus me deu uma palavra. Porque Ele quer te dar um escape. Olha o que é que diz o salmo 116. Os dez primeiros versículos. Escute bem. Ele começa o salmo pelo final. Amo ao Senhor porque ouviu a minha voz e a minha súplica. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Aí ele vai começar a contar a história dele. Cordéis de mortes me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então clamei o nome do Senhor dizendo. Ah Senhor, livra a minha alma. Agora olha o que é que Deus vai fazer. Ele vai dizer. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele guarda os simples. Livrou a minha alma da morte. Os meus pés da queda. E os meus olhos das lágrimas. Andarei perante a face do Senhor. Na terra dos viventes. Agora olha só a conjugação verbal. Criei e por isso falei. Estive muito aflito. Já não estou mais. Já não estou mais. Querido, se você está vivendo um quadro de angústia profunda. Por alguma luta. Por alguma decepção da vida. Você pode clamar a Deus. Você tem acesso a Deus. O Espírito Santo vai vir sobre você. Vai arrancar essa dor da tua alma. E vai encher o teu coração de paz. Diga comigo. Tribulação. Sim. Angústia. Não. O limite é a tribulação. Eu creio que o Espírito Santo aqui vai curar gente. Gente que tem um aperto na alma. Gente que está me assistindo e que está entrando no túnel da depressão. O Senhor manda te dizer que esse é o dia do teu escape. O Espírito Santo vai arrancar a angústia do teu coração. Agora olha o outro limite que ele diz. Perplexo. Atônito. Sem entender nada. Mas desanimado. Irmãos. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Eu de vez em quando fico vendo alguns irmãos dizerem assim. Pastor. Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Eu sou desimista. Eu vou para a igreja. Eu oro. Eu vivo afastado do pecado. Por que? Por que? Por que essa luta? Por que esse problema? Por que? Por que? Quem é Deus e quem é servo? Quem é Senhor e quem o serve? Quem te falou que Deus dá satisfação de tudo o que está acontecendo na nossa vida? Pastor Jardes. Quem falou que Deus dá explicação dos porquês da nossa vida? Você pensa que isso acontece com você? Tem coisa que acontece na minha vida que eu digo assim. O que é que é isso? Jesus, o que é que é isso? Por que é isso? Meu Deus do céu. Que luta é essa? Que guerra é essa? A gente fica atônito. Fica sem entender. Eu sei que o Espírito Santo trouxe gente aqui e colocou gente diante do aparelho de TV dizendo Por que está acontecendo isso com a minha vida? Vamos lembrar de uma história da Bíblia de um homem chamado Jó. Jó, escuta essa aqui, hein, gente. Era o mais rico do Oriente. Ele possuía 500 jumentas, 500 juntas de boi, 7 mil ovelhas e 3 mil camelos. Era o dono da Itapê Mirim do Oriente Médio. O camelo era a principal via de transporte. Era o dono da maior empresa. Rico. Diz o texto, testemunho de Deus. Havia um homem na terra de luz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal e oferecia sacrifício. Continuamente. Um dia, Satanás faz um desafio para Deus e Jó não sabe de nada. Porque nem tudo que acontece no mundo espiritual é revelado para nós. Existem fatos que estão acontecendo no mundo espiritual e que a gente não sabe. E vocês já conhecem a história. Satanás faz um desafio para Deus. Ele diz também. Tudo que ele tem, rico. Molece a te servir. Tira lá o que ele tem que eu quero ver se ele te serve. Deus diz, pode tocar em tudo dele. Eu nunca vi tanta notícia ruim chegar de uma vez só. Chega um camarada correndo e diz assim, Jó, os sabeus deram sobre os camelos. Tomaram tudo, matou todo mundo, só eu sobrei para contar. Mal acaba esse, entra outro. Caiu fogo do céu, matou sete mil ovelhas, consumiu tudo e só eu sobrei para contar. Mal esse acaba de falar, diz, olha, deram sobre as juntas de bois, tomaram tudo, matou todo mundo e só eu sobrei para contar. E o diabo sempre deixa a pior notícia para o final. Jó, os teus dez filhos estavam reunidos na casa do teu primogênico. Bateu um vento nas quatro cantos da casa, a casa caiu, matou os teus dez filhos. Só eu sobrei para contar. Eu vou fazer uma conjectura teológica que eu posso fazer desde que eu não cometa uma heresia. É o princípio da hermenêutica. Toda conjectura teológica que você faz, você pode fazer desde que você não cometa heresia. Eu acredito, estou conjecturando, não está na Bíblia. Eu acredito que os demônios que fizeram esse serviço, chegaram para Lúcifer e Lúcifer disse, traz uma medalha aí. Capetão, tu é fera, hein? Ô, mas que chifrudo legal, hein? Rapaz, tu olha, uma maneira que tu tomou os camelos foi sensacional. Dá a medalha, bota no peito dele aí. Ô diabinho safado é você outro, hein? Tomou as quentas juntas de boia, as quentas de um mento. Ô, você foi legal. Chama o outro ali. Ô, demôniozão, hein? Que que é isso? Olha, eu vou elevar o teu principado. Você foi espetacular, mandou fogo do céu, acabou com as ovelhas. Mas, peraí, tem um aqui que é medalha de ouro. Abre alas para ele aí. Rapaz, mas que capeta legal. Você matou os dez filhos dele. Pessoal, vamos assistir para dar uma gargalhada na cara de Jeová. Porque Jó é temente a Deus. Serve a Deus. Não sabe de nada. E ele vai desanimar. Tem gente aqui enfrentando lutas e adversidades. E o diabo anda soprando no teu ouvido. Aí, ô mané. Aí, ô crente mané. Tu vai para a igreja, tu serve a Deus e tu está debaixo de pancada. Cadê o teu Deus? Nega! Eu acho que o inferno parou para ver Jó desanimar. Desanimar! E Jó diz lá no capítulo 1. Nu, saí do ventre da minha mãe. Nu, tornarei para lá. O Senhor deu. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Perplexo! Desanimado, não! Aí, o diabo diz, rapaz, o cara é violento. Não desanima, não, hein? Vamos usar a mulher dele? Olha, eu apresentei a minha esposa aqui, porque nessa terra não tem coisa mais maravilhosa do que uma boa esposa. Uma mulher. Mas quando também dá para ser usada pelo capeta, não tem igual. Os extremos estão aí. Rapaz, pergunta a qualquer homem. Mulher é algo fantástico. Quando é usada por Deus. Mas quando é usado pelo chifrudo, o... Aí, o diabo diz, usa ela. Usa ela. Usa essa mulher. E antes, vamos fazer o seguinte. Ô Deus, sabe por quê? Ele não te negou. Porque o homem, tudo que tem, ele dará pela sua vida. Deus diz, toca nele, mas não mata. O diabo bota uma chaga maligna em Jó, que ele se coçava com caco e a 30 metros de distância, sentir o cheiro podre da carne de Jó. Aí diz, agora ele diz, ele diz, usa a mulher. Agora ele vai entregar o ponto. Usa a mulher dele. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. O que adianta tu ser fiel? Olha a tua vida. Acho que o inferno parou e disse, ele vai desanimar. Ele vai botar a fé dele pra baixo. Talvez igual a hoje. Quando eu vi a chuva cair, eu no quarto do hotel, eu gelei. Falei, eu vou pregar pra grama. Eu falei, esse povo, eu não sei como é que esse povo vai chegar lá. Talvez alguém que veio aqui disse, vamos correr? Não. Vai, vamos embora, vai cair chuva, vai cair mais, vamos correr. Não. Porque Deus vai falar comigo, eu vou ficar. Aí o diabo diz, escuta agora, nós vamos dar uma gargalhada na cara de Jeová, porque ele vai entregar os pontos. Ele não está entendendo nada. Ele está atônito. Vai desanimar. Aí Jó diz uma coisa linda. Mulher, como fala as loucas, assim tu falas, receberia o bem do Senhor e não receberia o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com a sua boca. Cuidado com a tua língua. Cuidado que tu anda falando por causa da luta que tu está passando. Cuidado. 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 Cuidado que você anda falando por causa desse tempo de adversidade. Colega pastor, cuidado com a sua boca. Por causa da luta ministerial. Pai, mãe, cuidado com a tua boca. Por causa dos problemas de família. Filho, cuidado com a tua boca. Porque a tua casa está em aperto. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí sabe o que acontece? Para poder pisar em jovem, três amigos. Amigo é esse que não precisa de inimigo. Ele faz bildar de sofá. E os caras sentaram e amamona. Olha, sabe por que você está assim? Pecado. Deixa eu dar um conselho para você. Eu vou abrir um parênteses aqui na minha mensagem. Fica numa boa aí, viu? Alivia aí a tensão. Escuta. Quando Deus não te mandar falar nada, cala a boca! Tem crente. Irmão, aqui no Rio Grande do Sul não tem isso não. Aqui não, aqui não. Aqui não. Isso é lá, sei lá. Mas aqui não. Mas tem crente que quando vê o outro debaixo de cipó, de pancada, de adversidade, parece que baba pelos campos. O camarada já está arrasado, já está moído. Aí ele chega e dizia assim, vem mais. Olha, olha, é apenas o começo das dores. O cara já está arrasado, já está moído. A luta é grande, ainda vem uma palavra do inferno. Ei, se Deus não te mandar falar nada com uma pessoa, ora por ela e diga palavras boas. Para de amaldiçoar e de profetizar aquilo que Deus não te mandou. Três amigos de Jó largaram a língua em cima dele. Jó, por causa de pecado, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Você já está pecando, você está errando contra Deus. E ele está dizendo, eu sou fiel, eu dou oferta, eu apresento sacrifício, eu não estou entendendo nada. Aí você chega no capítulo 19. E eu acho que o capítulo 19 de Jó, eu acho que o inferno ficou em pé, porque Jó começa a fazer um relato e eu vou sintetizar. Eu chamo pelos meus criados e ninguém me responde. As crianças fogem de mim. Meus amigos me abandonam. Eu acho que a capetada fez um baile no inferno. Ele vai desanimar. Vai desanimar. Vai desanimar. Vamos dar uma gargalhada na cara de Jeová. Ele vai desanimar. Ele vai desanimar. Jó começa a fazer um relato da sua vida. Mas quando chega no versículo 25, Jó lança uma bomba atômica no inferno. E ele diz assim, Eu sei que o meu redentor vive e ainda que a minha carne seja consumida nos meus ossos, verei a Deus. Não desanima não. Não desanima não. Diga aí pra quem tá perto de você, ei, eu não sei qual é a tua luta, mas não desanima não. Fale isso. Declare isso. Declare aí. Você que tá em casa. Declare aqui, ei, eu não sei qual é a tua luta. Não desanima não. Se Deus chegasse pra Jó e dissesse assim pra ele, Jó, um tempo de luta pelo dobro da bênção pro resto da vida. Jó topava na hora. Eu topava na hora. Você topava na hora. Imagina se Deus chega pra você e diz assim, vem cá. Um tempo de luta e adversidade pelo dobro da bênção pro resto da vida. Deus colocou essa palavra aqui no meu coração. Uma palavra profética pra você. Tem gente aqui vivendo um tempo de luta e de adversidade igual a Jó. E Deus manda dizer pra você, ei, você não tá entendendo nada. Mas Deus manda dizer pra você, um tempo de luta pelo dobro da bênção pro resto da tua vida. Depois, lá na frente, vocês já sabem da história. Satanás sai envergonhado e Deus dá em dobro a Jó tudo que ele perdeu. Meu irmão, não murmure. Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Deus não aceita murmuração. Quando uma pessoa murmura, tá dizendo que Deus não é Deus suficiente. Fica quieto. Aguenta firme. O relógio da providência divina. Não anda atrasado. Nem adiantado. Na hora certa, Deus vai chegar. Na hora certa, Deus vai mudar o teu cativeiro. Na hora certa, Ele vai abrir a porta. Perplexo, mas não desanimado. Diga comigo. Perplexo, perplexo, sim, desanimado, nunca. Eu quero ver um brado de animado aqui. Quem está animado com o Senhor? Perseguido, terceiro, terceiro, perseguido, mas não desamparado. perplexo, Deixa eu pegar aqui um pedestal. Perseguido. Aqui está você. Ou eu. Me dá um outro pedestal aqui. Isso. Aqui está você ou eu. Vou estar de lado, que todo mundo vê. Aqui está eu. Aqui está o capeta. Aqui está você. Aqui está Satanás. Está tão pertinho. Pode até ser. Entre você e o diabo, Deus. 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 Pastor, teve um irmão que teve uma revelação, que viu um capitão chifrudo, com um tridente atrás de mim. Tá bom, você vai ver ele atrás de mim, a hora que você quiser. Entre eu e o inimigo, Deus. 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 Perseguido. Sim. Desamparado. O que é que diz o Salmo 121? Eu vou citar para você. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora. E para sempre. Vamos analisar o texto? Aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que é tosquenejar? Cochilar. Eu me lembro quando eu era garoto, eu pegava um ônibus da minha casa para o colégio. Era uma hora de ônibus. E eu saía para o colégio meio dia e meio. Meio dia e meio. Uma hora. Acabava de almoçar, ia para o ponto e pegava o ônibus. Sentava e eu procurava a janela. O banco da janela. E aí o ônibus começava a balançar a andar. Aí eu assim, ó. Bum! Cabeçada no vidro. E quando eu não conseguia sentar na janela, eu já passei por isso. Tinha uma mulher do meu lado. E eu sentava e dizia, Jesus, tem misericórdia. Isso não vai dar certo. Aí eu ficava... Aí daqui a pouco caiu. Quarenta minutos no ônibus. Bum! Uma cabeçada na mulher. Aquele que te guarda não cochila. Deus não cochila. Deus não cochila. Os olhos dEle estão sobre você. Agora olha outra coisa que diz. Ele é a tua sombra, a tua direita. Dependendo da incidência da luz. Olha a minha sombra aqui. Essa aqui, por acaso, está na minha direita. Vai embora. Não quis ir não, hein. Vai, ela está aqui. Ah. Olha ela. Ah. 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 O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele está com você em qualquer lugar. Isaías 43, 2 diz. Se passares pelos rios, eu estarei contigo. Pelo fogo, não te queimarás. Eu sou o Senhor. Teu Deus. Ele é a tua sombra. Agora, olha o que diz o Salmo 91. Para você entender que você pode estar sendo perseguido, mas desamparado nunca. Vocês conhecem o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, o impotente descansará. Direito do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quer mais? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é que mais diz? Diz que Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, estarás seguros, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, seta que foi de dia, peste que ande na escuridão, ou mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Até o versículo 10. Eu vou contar pra vocês uma história da minha infância. Você sabia que nesse texto Deus é comparado à galinha? Ele te cobrirá com as suas asas. Debaixo das suas penas, estarás seguros. Quando eu era garoto, uma casa grande do nosso lado, tinha um galinheiro gigante com muitas galinhas. E eu tenho essa cena gravada. A galinha, quando tinha uns pintinhos novinhos, ela ficava no terreno, não no galinhheiro. E aí, ela andava com a asa, meio aberta, e os pintinhos, alguns de baixo e outros bem próximos. E ela vinha com o catarejo dela, com os pintinhos. Daqui a pouco, vinha um gavião. Aqui um gavião. Quando a galinha, pelo seu instinto, via um gavião, ela mudava o catarejo dela. E de vez em quando, observava que tinha um pintinho mais desatento que estava mais longe. E a galinha mudava o catarejo, parece que ela estava dizendo, Corococó, vem pra cá, rapaz. E aí, o pintinho de lá, piu, 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 por quê? Corococó, Corococó, olha o gavião, olha o gavião. É, piu, 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 que nada. Esse gavião não faz nada. E o gavião paradinho assim no ar. E a galinha mudava aquele catarejo, os outros pintinhos se juntavam mais debaixo da asa dela. E algum pintinho separado, ela aumentava o catarejo dela. E aí, o gavião aqui, media. Galinha ali, pintinho aqui. Distanciou, o pintinho se distraía. E ela dizia, não tem mais jeito. O gavião dizia, não tem mais jeito. Eu vou descer e vou pegar. E eu vi a cena. Presta atenção. Aqui o gavião. O pintinho, piu, 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 piu. Daqui a pouco o gavião fazia isso aqui, ó. Ó. E vinha igual uma flecha. O pintinho, quando observava a velocidade do gavião, saía disparado. Pera, peu, 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 piu, socorro, mamãe. E o bicho, e ele chegava perto da asa da galinha. Mas era alcançado antes. E o gavião o matava. Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Não saia da proteção de Deus. Gavião é o diabo. Olha, aqui tá Deus, ó. Ó. Aqui tá Deus. Você tá debaixo das asas do Senhor? Demônio não vem pra atacar. Porque ele vai ter. Gavião não ataca pintinho debaixo de asa de galinha. Porque sabe que se ele descer pra atacar, galinha vira leão. E o mata. Assim é Deus. Tá lá você. E o gavião lá não dá. Não posso tocar nele. Não posso tocar nela. Tá debaixo da proteção de Deus. Eu não posso tocar. Deus manda dizer aqui pra filhos de crentes. Você tá brincando. Você tá brincando. Deus tá falando pra gente aqui que tá brincando de igreja. Você tá brincando. Gavião não perdoa a crente não, meu filho. Não se afaste da proteção de Deus que o diabo te destrói. Não brinca não. Não brinque não. Evangelho não é brincadeira. Nós não estamos brincando de igreja. Nem de vida cristã. Vida cristã é coisa séria. Debaixo da proteção de Deus. Perseguidas. Desamparados. Nunca. Fica na igreja. Sirva a Deus. Que nada vai te pegar. E eu tenho também uma outra coisa pra dizer aqui. Macumba não pega em crente. Olha, eu vou fazer um trabalho e botar teu nome na boca. Do sapo. Bota na boca do sapo, do jacaré, do quinto dos infernos, o que quiser, Rafael. Macumba não pega em crente. Pode fazer trabalho. Pode ir pra encruzilhada. Pode, pode fazer o que quiser. Não pega em você. Não pega em você. Sabe por quê? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Há um Deus que nos protege. Ai, irmãos. Ah, se não for ao Senhor. O diabo já tinha me destruído. O diabo já tinha te destruído. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe por que ele não te tragou? Não é por causa da tua santidade não, meu irmão. Deixa de bobagem. Não é porque você fala mais língua estranha do que o outro, não. É porque há um amparo. Há uma proteção de Jeová. O Senhor Todo-Poderoso, digno de glória, digno de honra. E Ele não pode tocar em você. Comigo. Perseguidos. Está muito fraco. Perseguidos. Sim. Desamparados. Nunca. Nunca. Meu pai é pastor num bairro chamado Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E eu, naquela época, jovem na Assembleia de Deus da Penha, uma pessoa se converteu na igreja onde meu pai é pastor e pediu para meu pai ir lá quebrar um altar de Satanás. Uma nova convertida. E aquela mulher nova, na fé, disse Pastor, todas as vezes que alguém tenta tocar nesse altar, acontece alguma coisa com a pessoa ou com a família dele. Domingo, quatro horas da tarde, eu estava num bairro chamado Honório Gurgel, a 45 quilômetros onde meu pai estava, na casa de um amigo meu. Eu ia para a igreja. Desci a rua e, como toda pessoa normal faz, quando vai chegando o final da rua para atravessar, antes de acabar a rua, você para, olha para a direita, olha para a esquerda para atravessar a rua. Aquela avenida tinha uma calçada enorme, grande. Talvez, uma calçada daqui, aí para a ponta do pau. Qualquer pessoa normal, você vem distraído, certo? Se você vem numa calçada desse tamanho, opa, quando chega perto do final, você para, olha para um lado e para o outro para atravessar. Assim vinha eu. Quatro horas, meu pai começou a quebrar um congá de satanás, um altar do diálogo. Eu vinha andando. De repente, eu vinha distraído. Eu senti uma mão que me segurou pela cintura. Um automóvel em alta velocidade com as quatro rodas passou aqui no meu rosto. Ele andou ainda uns cinco, seis metros em cima da calçada e depois voltou para a avenida. Eu gelei. Fiquei uns, sei lá, um minuto tremendo. Eu disse, Deus mandou algum anjo que eu senti a mão me segurar por aqui e aquele carro passou no meu nariz. Você sabe o que aconteceu no mundo espiritual? O que aconteceu no mundo espiritual foi isso aqui. Aqui estou eu, para atravessar a rua, andando na calçada. Meu pai começa a quebrar o altar do diabo. Satanás pega um demônio e diz assim, vai lá e mata o filho dele. Saiu a horda. Veio um demônio e disse, ele está na calçada, vai chegar ali e está ao ponto. Fez a matemática dele. Satanás é um ser inteligente. Disse, vou pegar um carro, jogar na calçada e mato. Mas naquela mesma hora, Deus também estava vendo e disse assim, venha cá meu anjo. Aquele lá ele não toca. Aquele lá tem proteção. Eu acredito que quando o diabo, quando aquele demônio pegou o carro e disse, vou acabar com a raça dele. Olha eu ali. O diabo diz, é agora, segura o carro. O anjo do Senhor disse assim, esse aqui não. Irmãos, se pegasse a vida de qualquer um de vocês e se Deus permitisse a vida de qualquer um de vocês e botasse aqui nesse telão, um dia da tua vida, você ia ver demônios lançando setas, dardos contra você e você ia ver anjos do Senhor dizendo, esse aqui não. Esse você não toca, esse você não pode, porque você pertence a Deus. Há uma proteção de Deus aqui nesse lugar. Há uma proteção, ei. Não fique assustado, pai, mãe, irmão. Deus está guardando você e a tua vida. Deus está guardando a tua família. Não tem obra do diabo vindo o inimigo com uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Você está protegido. Você tem a marca do sangue de Cristo. Há um Deus todo poderoso que te guarda e te livra. Em último lugar, o texto diz, abatidos, mas não destruídos. Há dois tipos de abatimentos e eu vou encerrar minha palavra. Tem gente aqui que Deus trouxe a esse lugar, que está me assistindo pelo programa, que está abatido, derrotado por lutas da vida. Tem gente aqui abatida. Porque armaram uma para você e você foi mandado embora por calúnia e difamação. Você se sente derrotado. E aqui, essa noite, tem outro tipo de abatido. O diabo te deu uma rasteira. Você era benção. Você era cheio do Espírito Santo. Você era instrumento de Deus. E o diabo preparou um laço. E o diabo preparou um laço. E, ó, você. Caiu. E o diabo diz, você nunca mais vai se levantar. Eu te derrotei. Eu te abati. Mas olha o que é que diz o texto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Eu tenho uma palavra profética, primeiro. Para o primeiro tipo que está abatido. Abatido pelas lutas da vida. Abatido porque um filho teu está nas drogas. Abatido porque uma filha tua está na prostituição. Abatido porque você perdeu um bom emprego. Abatido porque ganhou um golpe. Abatido porque estão te caluniando. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu quero ser voz de Deus e voz de profeta. Eu estou aqui como profeta de Deus. E Deus manda dizer para pastores aqui. Deus trouxe pastores aqui. Que estão aqui e que estão me vendo. Você está abatido porque dividiram teu rebanho. Porque a pessoa que chegou na tua igreja, que não era nada. Você consagrou ele a diácono. Você consagrou ele a pastor. Você confiou nele. E ele te deu um golpe. Você está abatido porque aquela pessoa de confiança da tua empresa te deu um golpe. Porque você foi traído pela mulher que ama. Eu tenho uma palavra profética para você. Deus manda dizer a você. Escute o que eu vou te falar. A hora que Deus não quiser mais nada com você, ele te recolhe. Você está vivo? Você está vivo? Você está vivo? Tem plano de Deus para a tua vida? Você está vivo? Você pode ter sido derrotado? E você está dizendo, pastor, esse é o pior ano da minha vida. Você está abatido, mas não está destruído? Deus tem bênção, milagres e portas abertas para você receber essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, meu irmão. Deus vai mudar a tua sorte. Pastor, levante a sua cabeça. Homem, levante a sua cabeça. Mulher, levante a sua cabeça. Moço, moça, levante a sua cabeça. A tua história ainda não terminou. O melhor de Deus está por vir. Irmãos, nós estamos aqui. Eu não estou brincando de pregar e nós não estamos aqui brincando de religião. Você está aqui. Deus está trabalhando no teu caso e nesse negócio. E Deus fala aqui uma palavra ao meu coração que eu vou liberar aqui. Eu não vou dizer que é com todo mundo porque eu não sou leviano. Mas alguns de vocês, quando chegarem hoje em casa, a sua vitória vai estar lá. Alguns de vocês, dentro de poucos dias, o Senhor vai restaurar, vai levantar, vai levantar. Me dá aqui, meu filho. Eu não mandei recolher nada. Deixa o cara pregar comigo. Dentro de poucos dias, para alguns de vocês aqui, tudo isso que parece destruição, Deus vai transformar em bênção e em vitória. Agora tem outra batida. Você caiu. Você pecou. O diabo preparou um laço para você. Você já tentou voltar três, quatro vezes. E o diabo disse para você, não adianta! E Deus diz para você, provérbios 24, 16. Sete vezes, cairá o justo e não ficará prostrado. Salmo 37, versículo 24. Ainda que caia, o Senhor o sustém pela sua mão. Deus vai te colocar de pé. Deus vai te colocar de pé. Cadeias do inferno estão sendo quebradas. Deus vai te levantar e vai te restaurar. Nessa noite, nós vamos fazer duas orações especiais. Uma vai englobar todo mundo que está aqui. Vai ser para todo mundo que está aqui, que está em casa. Agora, eu tenho uma oração específica para dois grupos de pessoas. Essa é uma hora muito séria. Eu estou impressionado e dizendo para o Brasil a ordem e a educação desse povo que está aqui. Debaixo de chuva, ninguém se move, não tem andação para lá e para cá, não tem falatório. Porque é um povo que entende que veio aqui prestar um culto a Deus e Deus está vendo isso. Eu quero orar por duas classes de pessoas e preste atenção. Porque eu preciso contar com todos os outros que estão fora dessas duas classes. Com você, meu irmão, eu quero orar especificamente, por favor, especificamente, por dois grupos de pessoas. Gente que veio aqui, que Deus trouxe aqui e que nunca teve um encontro real, profundo e verdadeiro com Jesus. Esse aqui é um grupo. Segundo grupo, eu quero orar por gente que está aqui, está incluída no último tópico da mensagem. Abatido! Mas você não está destruído. Deus vai te levantar aqui essa noite. Cadeias vão cair. Você vai ser liberto desse lixo que te afastou de Deus. Eu não quero orar por quem está fraco. Eu não quero orar por quem tem problema. Não é agora. Por favor, aprenda a entender um apelo. Eu quero orar por dois grupos de pessoas. Quem quer entregar sua vida a Cristo. E quem está caído, afastado, longe de Deus. Talvez até excluído do rol de membros da sua igreja. Não sei. Quem está vivendo em pecado. Quem está vivendo em pecado. Você, ninguém sabe. Você está fazendo coisas terríveis. Ninguém sabe a imoralidade que você está metido. Mas Deus sabe. Não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes. Aos olhos com quem temos de dar conta. Daniel 2,22 diz. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Eu não vim aqui para te julgar. Nós não estamos aqui para te condenar. Nós estamos aqui para dizer. Que Deus vai te restaurar. Vai te levantar. E vai te usar como nunca você viu. Eu quero orar por você. Escute. Não quero, por favor. Por favor. Não estou chamando nenhum crente para vir aqui para a frente. Não estou chamando ninguém com problema. Se você quer aceitar a Cristo. Se você quer voltar para casa paternal. Porque Deus vai mudar a tua sorte. Sai daí de onde você estiver. Vem aqui a frente. Eu vou orar por você. Sai de onde você estiver. Pode entrar aqui dentro desse espaço. E eu vou orar por você. Pode vir. Não tenha medo nem vergonha. Pode vir. Saia de onde você estiver. Saia de onde você estiver. Tenta caminhar. Você vai oferecer. Aplausos. Saia de onde você estiver. Aplausos. Aplausos. Chega pra frente. Aplausos. Não tem mais Do que eu sou contigo Não te assaltas Sou teu Deus te fortalecer Não tem mais Te ajudo, te esforço Vem, aonde você estiver Da minha justiça Não tem mais Esque vergonhados Confundidos Serão Os que se indignaram Contra ti Não tem mais Tornar-se Eu em nada Os que Me contenderem contigo Pereceram Porque Eu Senhor Deus Pode passar Por esse corredor aqui Pode vir Deus está falando Com gente aqui Deus está falando Com gente aqui Você sabe o que Que eu vou declarar Na autoridade Do nome de Jesus Satanás Satanás Perdeu Mais uma vez Sabe Sabe Jardins Muitas vezes Deus permite Essa chuva Até para provar Até para provar Nossa fé Até para ver Até onde você vai Até para ver O teu ânimo E para mostrar Para o diabo Que nós servimos A Deus Tenha chuva Ou tenha sol Faça frio Ou calor Tenha tripulação Ou vitória Nós te serviremos Ó Senhor Eu quero orar por você Saia do seu lugar Venha Eu sei que você pode Estar muito longe daqui Pode estar bem distante Daqui Mas está ouvindo A minha voz Deus está falando Com gente bem distante Você pode vir Eu pergunto Aos irmãos aqui Quanto é que vale Uma alma Quanto é que vale Uma alma a gente Não tem preço Aqui na terra Quem pagou o preço Foi o sangue De Jesus Eu disse ontem E vou repetir hoje Porque muita gente Não estava aqui Duas jornalistas E eu não vou dizer De que emissoras elas são Por uma questão ética Me perguntaram assim Pastor Como é que o senhor está Gastando essa fortuna Nesse negócio todo O senhor está gastando Mais de 800 mil Para fazer um negócio desse A troco de que As duas não estavam perto Uma por telefone E uma aqui atrás Eu disse para as duas O ser humano É a coroa da criação de Deus A bíblia diz A bíblia diz que uma alma Você Vale mais Do que o mundo inteiro Eu vou gastar Fica sabendo o diabo Fica sabendo o inferno Fiquem sabendo os ímpios E Deus sabe Eu vou gastar O dinheiro que tiver Que gastar Para pregar o evangelho E ganhar Vidas Para Jesus Quanto vale essas pessoas O dinheiro que nós gastamos aqui O sangue de Cristo Estende as suas mãos Em direção a elas Estende as suas mãos Nós vamos orar por você Você vai fazer a sua oração Ou usa seu pensamento Ou palavras Deus é onisciente Penetra na mente humana Agora para a oração de Deus Ser respondida Para você O que você falar com Deus Diga Deus em nome de Jesus Escuta a minha oração Perdoa meus pecados Me transforma Me levanta Estende a mão em direção a esse povo Se você tiver que vir Venha Mesmo que eu esteja orando Venha Oh Deus Oh Deus Oh Deus Nós entregamos essas vidas Nas suas mãos Restaura Perdoa Cadeias estão sendo quebradas Vícios malditos Nós repreendemos da tua vida Pornografia Prostituição Adulterio Drogas Bebida Cigarro Todo tipo De pecado Nós declaramos A tua Libertação Você É Livre O Senhor te transforma O Senhor te perdoa O Senhor te restaura O Senhor te limpa O Senhor te sustenta No poderoso nome de Jesus A partir de hoje Uma vida nova Para você Em nome de Jesus Cristo Amém E amém O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe